E hoje eu decidi que eu vou tentar fazer uma parada mais safe Porque geralmente eu tento vários upgrades, várias vezes diferentes, com várias chances Mas hoje a parada é mais simples, é direto ao ponto Eu vou colocar as facas que eu tirei e algumas outras skins E vou tentar pegar uma caramba de Gamma Doppler de 780 dólares E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de abertura de caixas Estamos aqui no Keydrop Hoje eu vou abrir mais de 500 dólares aqui em caixas de skins junto com vocês Já deixa um like aí nesse vídeo pra dar uma força aí no meu canal E vamos que vamos, pessoal Recentemente eu tô gostando de abrir aí essas caixas mais caras E tem uma caixa que eu gosto bastante, que eu curto muito abrir Que é a caixa que só dá facas Vamos começar com essa emoção aqui de abrir uma caixa Que não pode dar coisas ruins, é uma emoção mais controlada, né? Vai dar uma facosa pra gente Porém aqui o segredo tá em tentar pegar facas um pouco mais caras Então eu vou abrir aqui algumas vezes essa caixa Vamos vendo aí quantas vezes a gente vai conseguir abrir, né? Com a grana que eu tô dá pra abrir pelo menos umas 5 caixas Só que se não vier caixas acima de 100 dólares aqui Vai ser um pouco F, tá ligado? No caso só tá vindo faca porcaria, meu irmão É verdade Vou dar uma chuteira aqui, vai Vou abrir duas faquinhas de uma vez, galera Me desejem sorte O bom é que pelo menos não tem como cair um item muito ruim Opa, M9 Brightwater, mano 210 dólares Boa, 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 boa Já me dá vontade de ir no Upgrader E dar uma olhada aqui primeiramente Quanto que a gente tá em facas 525 dolinha em facas Antes que eu me esqueça Eu vou passar aqui na área do ouro Onde eu posso abrir duas caixas se eu quiser aqui, ó De grátis Na verdade três, eu acho Não, não tem o BNAS Duas Só de ter depositado ali no site Eu já ganho moedas de ouro Vou mostrar pra vocês Caraca, passou uma faca ali, hein, mano? Seis dolinhos Usando meu código aqui, ó Código promocional Lugin Vocês ganham um bônus na hora de depositar E clicando aqui no saldo, ó De acordo com o valor que você depositar Você vai ganhar moedas de ouro Aí é só escolher aqui a opção do depósito E mandar ver Antes de ir pro Upgrade Eu queria apresentar pra vocês O novo modo aqui do Gidrop Que é o Case Battle Ou então batalhas de caixas O cara é um gênio Hoje a gente pode entrar aqui em uma batalha Contra um usuário E muito massa isso aqui, mano A gente vai fazer realmente Uma abertura de caixas contra ele E quem abrir as melhores skins Vai ganhar Então tá valendo, mano Eu entrei aqui numa batalha baratinha E a primeira skin eu já ganhei Mais do que ele, né? 15 centos Beleza, tá valendo Na segunda skin acho que a gente continua ganhando Nossa Humilhei Humilhei O cara já perdeu O cara já quitou já Isso aqui é muito divertido Ganhei bastante Ó, galera Entrei em outra batalha aqui Vão ser cinco skins Vão lá Primeira skinzinha minha aqui na caixinha Uma diga de 77 centos A segunda skinzinha aí Um dólar, mano MP5 de um dólar Tô na frente dele Nossa, tô com muito dinheiro na frente dele Na verdade Five seven Essa daqui que ele pegou Vale mais do que a minha, eu acho Não, não vale não Tô ganhando ainda Tá safe Essa P150 super nova Valiosa, mano Beleza Ganhei já, mano A não ser que o cara tira uma skin muito boa agora Mas quase certeza que eu ganhei É nosso Traz pra casa, mano GG Pô, achei bem divertido aqui Essa batalha, mano Na moral Mais uma aqui Só pra gente realmente ganhar E ser vitorioso Primeira skinzinha Já tô na frente Vamos lá Segundo drop Hum, um pizinha Beleza, tá tudo certo Acabei ganhando, mano E galera Eu tô olhando aqui Dá pra criar uma batalha Com qualquer caixa do site Inclusive essas caixas mais caras, mano Que da hora Bom, galera Tô aqui no upgrade Que na minha opinião É a hora mais importante do vídeo E hoje eu decidi que eu vou tentar fazer uma parada mais safe Porque geralmente eu tento vários upgrades Várias vezes diferentes Com várias chances Mas hoje a parada é mais simples É direto ao ponto Eu vou colocar as facas que eu tirei E algumas outras skins E vou tentar pegar uma Karambit Gema Doppler De 780 dólares É com a gente Vamos nessa Foco na tela Dá um zoom aí nessa barrinha Para antes de fechar Pelo amor de Deus Ficou Uhuuu É disso que eu tô falando, mano É disso, galera Ó, galera Terminou aqui uns 787 dólares Eu vou ficar com a Karambit E eu vou vender todas essas outras skins aqui Que não tem muita necessidade De levar elas pro meu inventário Fomos de 500 e poucos dólares Pra 780 É nóis É nóis